Todos preparados? DJ Bakugan! BEL! Não vai chorar, Loro. Não vai chorar, que vai salvo. Não vai chorar, que vai chorar, que vai chorar, que vai chorar. Não vai chorar, que vai chorar, que vai chorar, que vai chorar. Não vai chorar, que vai chorar, que vai chorar, que vai chorar. A Câmara! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá